Fazia tempo que eu não me sentia hypado rapaziada Cês já viram o jogo novo? Como é que tá ou não? Você é o primeiro deck, esse deck features Demacia Small but powerful Eu nem quem podia ler Vamos de tutorial Round 1 Tô contra um Draven Não entendi a passiva porque eu não falo inglês Mas beleza Também não entendi o que ele falou No jogo aí de Runeterra Você e seu oponente Voltam pra trás É isso Eu comecei primeiro e joguei o Garen Meu oponente passou, então eu jogo de novo Esse é o meu Nexus Caralho, só tenho 6 de vida Botei o Garenzão, boladão, ataquei Draven tá bloqueando o Chesk dele Mas eu não tenho carta, então eu clico ok Tá Pra atacar Deixe, matei Caralho Nossa, ele ganha mais 1 de vida e mais 1 de... Caralho, quando ele mata, velho Roubado Mano, você nem tem, tem que passar Pô, não quero passar não, pô Tá, passei E o ataque de last round So, start to attack Tá, beleza Beleza, tá, beleza Nossa, que complicado, mano Tá, beleza Chesk Deixe, eu ganhei Plow, Plow É, lembra bastante o Earth of Stone ali Pô O bagulho é um bagulho de verdade, hein mano O bagulho não é de mentira não O bagulho de verdade Round 1 Nice Vai posicionar agora as cartas dele Não, mas ele tem quanto de ataque? Ah, pera 5, 4, 4, 9 Ué, mas... Tipo, como se fosse um V1 Mas esse cara vai bater em mim? Ah, pô Que isso? Ah Ué Que isso? Nossa, tô só o tronso Ah, vou botar meu brownzinho aqui Meu poro aqui Dá Ah É porque ele não deu dano pra matar o Darius dele Ganhei Da hora Mano, a Rita vai dominar o mundo, tio Cês não viram ontem na apresentação? Vai acabar o CS Vai acabar o For... O Overwatch You use mana to play your cards You start the game with one mana Ah, legal É, será que... Calma aí Ah, beleza Oh, carai Que que eu tenho que jogar Elise? Eu não quero botar Elise O cara meteu um robozinho, mano Fudido, velho Agora ele vai defender Ué, não vai defender não? Pô mano, que roubado isso, velho Pô, meu cara tá muito fudido Eu sei que é bot, mas o bot se fudeu Caralho, esse arachnidio Pô, esse deck de areia é roubado, hein, velho Ué, eu só posso botar o mesmo número de cartas que o cara coloca? Meu Deus, porque tem três de QI Não, pô, é safe de Deus O que é isso? Uou, pô, que shape Nossa, vai bufar todas as aranhas, mano Meu Deus, coitado Nossa, o cara tá no tronso Ah, não, não bufa não, só bufou uma vez Sentei nada desse jogo ainda, cara, é suave Tudo sai meio complexozinho aqui, pro começo, mas é safe Tá, agora eu vou botar uma carta Tá, agora eu vou passar Eu tenho um novo método para avaliar Skip block Skip block Que mané skip block Nossa, fiz merda Chisque 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 Tá Dale Palao 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 Nossa, agora eu vou comer o cu dele Palao 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 E ai chate, vocês acham que eu fui bem no tutorial? Knock on line to draw two Drain one from a unit to summon a... Tá. Nossa, sem nenhuma carta, velho. Tem o Melise ali. É o cara, lançou o Melise, pô. Isso aí. Show de bola. Round 3. If mais 3 alias have died, drowns the summon of Willemarie. Paralho, velho. Ah, entendi, pô. É, o cara tiltou lá. Nossa, o cara tá tiltando. Cara, e se eu matar? Ah, matei Melise. Nossa, trollei! Meu amigo! Vai te cudei, velho. Ah, beleza. Beleza, beleza. Nossa, tô só o trolle. Nossa. Nossa. O cara tá meio renascendo, velho. Deixe-me mudar em algo mais. Ah, foda-se. Tá safe. Tudo sob controle. Que? Beleza. Cara, o que eu vou fazer aqui? Pô, eu matei minha aranha, velho. Ele é ataque, velho. É melhor eu ter atacado, porra. Esse cara aqui é roubado, hein, mano? É, vou tomar um daninho agora, spy, hein. Unit with two or less power, can't block. Ah, perdi, velho! Não é possível, eu devo ser muito burro, mano. A Belling ally strikes all battle... É... Que? Isso aí faz o quê? Passou. Ah, esse fodeu. Deixe. O cara faz o quê? Cara, ele é bom pra defender, eu acho. Cara, esse cara tá full troll, velho. Caralho, esse cara, velho! Shesky. Com vocês de dano, do Pimpão. Ah, não, ele pode defender. Mas, cara, ele não vai defender. Tá, ele esquipou a defesa. Aqui, o maluco drofou um zedão, fih. Round 5. Fiz que fluindo. Ah, tamo tentando. Eu vou bufar... Esse cara aqui. Pra ele não matar. Aí, se ele sobreviver, o cara que sobreviver aqui, eu bufo em Shesky. Nossa senhora, o cara tá passando a fome. O que é isso a carta faz? Battering allies strikes all battling enemies. Não se veja duas vezes. Não se veja duas vezes. Eu pedo satisfação. Não tem PT-BR, não, rapaziada. Tá em beta aí do game. Essa carta aqui é muito roubada, velho. Olha que bom de emote. Round 8 Trinda, pegou o Trinda Tem o Trinda aqui ainda Vou jogar isso aqui Ah, não pode Botar o Trinda aqui, foda-se Caralho, olha esse Trinda, mano Puto pra caralho Ah, foda-se Ataque O Trinda vai bater em todo mundo, será? O Trinda vai bater nos dois É isso? Nossa senhora Vamos Esse deck do Trinda aí é roubado Cara, é muito complicado Porque eu acho que deve dar pra fazer Tipo, deck personalizado Só que eu não sei como é que faz Vou tentar habilitar esse drop aí É na Twitch que habilita? É Vai dar de controle